Fala galera, beleza com vocês? Sandro Machida, quem planta o bem, encolhe o amor E hoje galera, um vídeo top, beleza? Top de limpeza, tomando o inverno Esse é o tempo certo, essa é a hora e o momento Essa é a Plínia Edulis, é a Cambucá, ou Cambucá Zero, ou Cambucá Verdadeiro Beleza galera? Muito top, essa tá em vaso, tá na hora de fazer a limpeza Tá vendo? Muito top galera, exclusiva essa aqui, aquela do tronco Mais avermelhada, ela produz entre 10, 15 anos, beleza? Essa aqui já tá com 12, vai fazer 12 né? É quase uma matriz já, que top galera Logo depois vou fazer enxerto delas na Jabuticaba, na Pitanga, que é da mesma família E aí pra vocês estarem vendo aí como é que eu faço o procedimento aqui Tá beleza? Eu vou fazer a poda de limpeza, né? Pra vocês estarem cientes, vou limpar, tá vendo? Daqui pra baixo E vou limpar os galhos que estão aí Indo pro centro, tá? Fazer essa limpeza aí Fazer essa limpeza aí Tá aí galera, feita a nossa limpeza Tá vendo? Muito top né? Ela tem mais de 2 metros, 2 metros e 20, 2 metros e 30 por aí Vendo em vaso Uma planta com 12 anos galera, já tá bem próximo de produzir Bastante ansiosa já esperamos, beleza? Muito top galera, se inscreve no canal, assina o sininho pra não perder as novidades Fortaleça a gente no like, pode deixar aquele comentário que a gente ama ali, beleza? Ela tá aí ó Do lado da Sabará Olha que linda a Sabará também Tá quase o mesmo tamanho as duas ó Acho que a Sabará tá um pouquinho mais alta Um vazão lindo também Logo logo o Cambucaba vem pra esse vaso também É galera, muito top né? Tchau 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 Tchau